Atenção! Este vídeo contém diversas partes. Se você é apressado e só quer saber o que eu levo durante as explorações, o tempo com a parte que você quer assistir está na descrição. Agora, se você quer ter um guia completo, com várias informações bacanas, é só continuar assistindo a partir daqui mesmo. Vamos nessa! Salve, rapaziada! Eu sou o Modesto e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente para falar com vocês sobre o parkour, sobre exploração. Este vídeo aqui vai ser um guia para vocês aí que estão começando agora, estão querendo explorar os lugares, tudo o que vocês precisam saber. E é isso aí. Bom, por que esse vídeo não é um tutorial? Porque tutorial é uma coisa que é passo a passo. A gente mostra o passo a passo de como são as coisas, o que deve ser, o que não deve ser. E aqui esse vídeo vai ser mais um guia, eu vou colocar até no título aí para vocês, o Guia para Exploração de Parkour. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que eu quero passar para vocês, para vocês treinarem com mais segurança. Por que eu decidi fazer esse vídeo para vocês, pessoal? Porque eu estou reparando que há muitos vídeos na internet de pessoas começando agora e de maneira imprudente as explorações. As pessoas estão se machucando, as pessoas estão levando amigos que não treinam para fazer esse tipo de coisa e aí acaba não dando certo e aí depois as pessoas vão ocupar o parkour por essas pessoas estarem se machucando e não a imprudência delas, tá joia? Também outra coisa muito importante é que há pessoas danificando propriedades, principalmente casas em construção. Galera, se você vai no lugar desse, numa casa em construção, você tem que ter plena consciência que a casa está em construção. Então é muito cuidado porque há pessoas danificando essas casas. A pessoa vai subir o muro e o muro acabou de ser construído e aí o que acontece? O muro cai e a pessoa cai junto e se machuca. Então prestem muita atenção nesses detalhes, galera. O parkour é um só, mas a maneira de utilizá-lo, para mim, modesto, divide-se em três, tá? A primeira, em treinos. A segunda, explorações. E a terceira, filosofia de vida, tá? Essas três maneiras estão diretamente interligadas num ciclo, porque uma puxa a outra. A primeira, os treinos, ser forte para ser útil. A pessoa se prepara para as situações. A pessoa utiliza o parkour para adquirir força, resistência, se preparar para imprevistos e situações de necessidade. Então a primeira são os treinos. Quando a pessoa começa a treinar, ela começa a olhar para os lados, para os lugares de maneira diferente. Ela sai daquela caixa que ela viveu presa o tempo inteiro e começa a olhar o mundo com novos olhos. Pode ter certeza que todo mundo que começou a treinar começa a olhar diferente para as coisas. Começa a enxergar uma precisão ali, um cat-lip lá, falou, nossa, ali dá para fazer um climb monstro, eu consigo subir lá. E aí começa a entrar na segunda divisão, que é a exploração. A pessoa explora, começa a ver diferentes possibilidades, diferentes maneiras de enxergar o mundo. E aí temos também a terceira, que entra como a filosofia de vida. Essa filosofia de vida, a pessoa vai trazer para a vida dela o que ela aprende com o parkour. A superação de obstáculos, as possibilidades. Isso é muito bacana como filosofia. E aí as pessoas incrementam, que aí para mim entra mais o free running, que são as aprovacias e tudo mais. É uma forma de expressão das pessoas e dessa filosofia que elas vivem. Essas três divisões, elas estão interligadas. Uma puxa a outra. A pessoa começa a treinar, ela começa a querer explorar. A pessoa explorou, ela começa a querer se expressar e utilizar aquilo na vida dela. E isso ficam essas três divisões, uma ligada na outra. Então tudo está interligado numa coisa só. E isso é o parkour. Isso é a exploração. Isso é o jeito de você se expressar através do movimento. Por que eu estou falando tudo isso? sobre treino, sobre exploração, sobre filosofia de vida. Porque é o seguinte, galera. Se a pessoa não treina, ela não se prepara. Se ela não se prepara, dá merda. Até para quem treina, já dá merda. Então imagina quem não treina. E isso está ligado diretamente com aquilo que eu falei. As pessoas estão se machucando, não treinam. Vão fazer vídeos para ganhar visualizações. E a troco de quê? A troco de se machucar? A troco de danificar uma casa de alguém que está construindo? Isso está diretamente ligado com o que eu estou falando para vocês que está sendo explicado aí nesse guia. Bom, galera. E agora a última parte, a terceira parte desse vídeo, que é definitivamente, de fato, o guia. Quando for explorar, tenha sempre a consciência de que não se deve ir sozinho. Em todos os meus vídeos, nos vídeos do Pedro Amaral, nos vídeos do Ninja Flow, vocês podem reparar que eles nunca vão sozinhos. Eu nunca vou sozinho para uma exploração, porque eu sei que merdas acontecem. Se acontecer alguma coisa, se você não estiver sozinho, essa pessoa pode avisar, pode chamar o socorro mais rápido, entendeu? É muito melhor do que se você estiver lá e se ferrar sozinho. Você pode ficar lá sozinho e até morrer, dependendo do caso. deixar sempre alguém avisado do que você vai fazer e aonde você vai. Outra coisa muito importante é você ter a consciência de que se você for entrar em alguma propriedade, seja ela privada, seja ela abandonada, entendeu? Seja um espaço público, você está sujeito às pessoas ao redor chamarem a polícia. se acontecer de vocês entrarem em algum lugar, se vocês estiverem explorando e der polícia ou, sei lá, alguém parar para questionar vocês, conversa numa boa, dialoga, entendeu? Argumenta muito bem com a pessoa e tenta fazer ela entender o que você estava fazendo e que você não estava fazendo nada demais, assim, você não está querendo prejudicar ela, você não está querendo destruir nada. Deixa isso bem claro, que você não é vândalo. Então, dialoguem, galera. O diálogo é principal e fundamental para isso. O equipamento. Isso é muito importante. Eu sempre carrego isso na minha mochila, tá? Eu vou pegar para mostrar para vocês. Cheguei. Bom, então, aqui está minha mochilinha que eu levo em toda a exploração. Dentro da minha mochila, o que eu tenho aqui? Eu tenho sempre faixas, galera. Faixas. Por quê? Porque sempre acontece de ralar, cortar alguma coisa, tá? Embora você pode ter a experiência maior do mundo. Sempre acontece alguma coisa. Sempre um ralado, um calo que sai da mão, alguma coisa que bate na canela. Sempre acontece. Então, essas faixinhas aqui, eu não sei mostrar a marca para vocês, mas são faixas aqui. Não sei se dá para ver direito aí. São faixinhas que você compra na farmácia. Isso aqui custa uns R$2. Então, é sempre bom você prevenir e ter isso aqui dentro da sua bolsa. Outra coisa para ajudar, a gente tem aqui, esparadrapo. Esparadrapozinho branco. Sempre é bom ter na mochila. Eu sempre levo isso aqui. E também agora, né? Depois do último vídeo do acontecido, uma lanterninha. Então, se você vai explorar, você leva uma lanterna porque você não sabe o que tem lá dentro. Pode estar escuro, você pode não ver um buraco, pode acontecer alguma coisa. Então, sempre que possível, né? usem uma lanterninha dessa ou a do celular. Então, é uma coisa que vocês têm que sempre carregar na mochila. Além de todos esses equipamentos, o que é fundamental vocês terem na bolsa de vocês, toda vez que for explorar, menor de idade, maior de idade, não importa. É fundamental que vocês levem, ó, o RG de vocês. Um documento. Mas esse documento com foto é muito importante porque é a primeira coisa que a polícia te pede quando eles te param, tá? E por fim, pessoal, uma das dicas mais importantes que eu vou dar pra vocês é que façam a análise do local que vocês vão, tá? Façam a análise desse local. O local é antigo? O local é abandonado? Há moradores no local? Moradores, eu digo assim, podem haver andarilhos, podem haver mendigos, podem haver usuários de droga lá dentro. Sempre muita cautela. O local tá em construção? O muro não vai cair? Tá cheio de vídeo na internet que o caboclo vai lá na... construção da casinha perto da casa dele, achar que tá arregaçando no parkour. Vai lá, manda mãozão no muro e na hora que vai subir, cai ele, cai o muro, cai o tijolo pra tudo quanto é lado, né? Mesmo no abandonado também. No local abandonado, ele tá abandonado, galera. Quanto tempo ele tá abandonado? Por exemplo, no vídeo do hotel, a todo momento a gente, no segundo, terceiro andar, a todo momento a gente tava com cautela com o telhado e até com o chão. Porque aquilo tava abandonado há mais de 40 anos. Aquilo pode ceder, pode cair. Tanto o local que tá em construção, quanto o local que tá abandonado. Outra questão, galera, como é a vizinhança em volta desses locais? Em primeiro lugar, fica a segurança de vocês. Sempre, sempre a segurança de vocês. Tá? Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram até o final. Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa seu like e deixa seu comentário aqui embaixo se você quer que eu faça mais guias como esse a respeito de parkour e outras coisas mais. E não esquece de se inscrever também se ainda não é inscrito no canal e clicar no sininho que tem do lado ali embaixo pra ativar as notificações. Pra você receber mais rápido ainda o conteúdo do canal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima. Valeu! Máquina de sexo é o transiguarimado.